O entulho de construção civil é jogado às margens da BR-153, perto da nascente de um córrego, no bairro Alto da Glória, em Goiânia. Confira mais detalhes na reportagem de Vitor Hugo Araújo. Eu chamei o Jornal do Meio Dia para mostrar essa degradação ambiental que está ocorrendo aqui em frente a esse centro educacional, essa universidade. Aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, por isso nós viemos hoje então até o local indicado pelo nosso repórter cidadão. Fica às margens da BR-153, ao lado do viaduto do bairro Alto da Glória, em Goiânia, e também de uma grande universidade. E o que chama atenção é que em meio a tanto verde assim, muita sujeira também. A quantidade de entulho não para de crescer mesmo. O repórter cidadão Orlando Santa Cruz foi quem se revoltou com a situação. Esse material vem sendo colocado aos poucos e aos finais de semana de feriado são aterrados. O que ocorre é que aqui é uma área de preservação ambiental logo à esquerda aqui, com milhares de alquiles de área verde e mais uma nascente de um córrego logo próximo. E isso com o decrivo provavelmente teremos uma perca ambiental muito grande aqui nesse local. Os montes de lixo são restos de construção civil. Muito entulho que também impressionou a delegacia do meio ambiente. É preciso que se identifique e a própria municipal, o poder público, faça o recolhimento desse material e os responsáveis façam o ressarcimento dos gastos causados.